Alô meu Pernambuco, prepara aí que tá chegando, cê de novo, porra que é príncipe ninho Meu nome é Cirlano Produções, alô Télis Paredão, vai divulgando que é sucesso papai Alô Cicinho, cê de aí Olha a pisada, olha a pisada, olha a pisada do raqueiro Bota a mão na cabeça e mexe o corpo e rir Olha a pisada, olha a pisada, olha a pisada do raqueiro Bota a mão na cabeça e mexe o corpo e rir Olha a pisada, olha a pisada, olha a pisada do raqueiro Bota a mão na cabeça e mexe o corpo e rir Olha a pisada, olha a pisada, olha a pisada do raqueiro Bota a mão na cabeça e mexe o corpo e rir Eu sei que você já quebrou na onda da pisadinha Pegou na maromba, ficou na latinha Agora a nova dança não precisa de dinheiro Pô, vem aqui a quebra da pisadinha do raqueiro Olha a pisada, olha a pisada, olha a pisada do raqueiro Bota a mão na cabeça e mexe o couto ligeiro Olha a pisada, olha a pisada, olha a pisada do ragueiro Não tem prêmio nem troféu, bota a mão na cabeça, no chapéu ou no banel A pisadinha do ragueiro, não tem prêmio nem troféu Bota a mão na cabeça, no chapéu ou no banel Olha a pisada, olha a pisada, olha a pisada do ragueiro Bota a mão na cabeça e mexe o cove ligeiro Bota a mão na cabeça e mexe o cove ligeiro Música Cheguei chegando, cheguei chegando Avisa pra todo mundo que hoje eu tô comemorando Cheguei chegando e topo tudo que vier Tô livre da prisão, eu separei da mulher Cheguei chegando, cheguei chegando E avisa pra todo mundo que hoje eu tô comemorando Cheguei chegando e topo tudo que vier Tô livre da prisão, eu separei da mulher Olha eu voltei pra barra, voltei pra putaria Eu pego a moreninha e as lourinhas que eu queria Não tenho preconceito se tratando de mulher Melhor ver que é com toda do que danção a mulher Eu voltei pra barra, pra corrupção Eu tô solteiro, eu não tenho preocupação Eu vou beber cachaça até não parar de pé Solteiro e corneiro que na porta é mulher Cheguei chegando, cheguei chegando E avisa pra todo mundo que hoje eu tô comemorando Cheguei chegando e topo tudo que vier Tô livre da prisão, eu separei da mulher Cheguei chegando, cheguei chegando E avisa pra todo mundo que hoje eu tô comemorando Cheguei chegando e topo tudo que vier Tô livre da prisão, eu separei da mulher Cheguei chegando e avisa pra todo mundo que hoje eu tô comemorando Cheguei chegando e topo tudo que vier Tô livre da prisão, eu separei da mulher Cheguei chegando, cheguei chegando E avisa pra todo mundo que hoje eu tô comemorando Cheguei chegando e topo tudo que vier Tô livre da prisão, eu separei da mulher Olha eu voltei pra barra, voltei pra putaria Eu pego a moreninha e as lourinhas que eu queria Não tenho preconceito se tratando de mulher Melhor ver que é com toda do que danção a mulher Eu voltei pra barra, pra corrupção Eu tô solteiro e não tenho preocupação Eu vou beber cachaça até não parar de ver Sou periconeiro que não tô até mulher Cheguei chegando, cheguei chegando E avisa pra todo mundo que hoje eu tô comemorando Cheguei chegando e topo tudo que vier Tô livre da prisão, eu separei da mulher Cheguei chegando, cheguei chegando E avisa pra todo mundo que hoje eu tô comemorando Cheguei chegando e topo tudo que vier Tô livre da prisão, eu separei da mulher Alô meu parceiro, Breno Senês Alô meu parceiro, Belão do Gaste, tamo junto Alô de ACDs, papai Vá divulgando na onda sul Isso é porra, capricha, buscando a alma Isso é porra, capricha, ao vivo Bora meu parceiro, Tony Baldock Olha o swing, olha a pegada, olha a batida Vamos caprichar, corre menino, senão tu não acompanha Tem vaqueiro que é puteiro, tem vaqueiro que é testado Tem vaqueiro que é galã, vaqueiro bom de gado Fazendeiro, capitão que traz mulher pro vaqueiro Na sua raiu, quer um carrão importado Tem vaqueiro que é puteiro, tem vaqueiro que é testado Tem vaqueiro que é galã, vaqueiro bom de gado Fazendeiro, capitão que traz mulher pro vaqueiro Na sua raiu, quer um carrão importado Levando a morena na garupa do cavalo Oh, oh, vaqueiro Oh, oh, vaqueiro Tem vaqueiro que é ponteiro, tem vaqueiro que é testado Tem vaqueiro que é galã, vaqueiro bom de gado Fazendeiro, cafetão, que traz mulher pro vaqueiro Na sua Rai Lux quer um carro importado Oh, 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 eu vou soltar genugado Levando a morena na garupa do cavalo Levando a morena na garupa do cavalo Oh, 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 eu vou soltar genugado Levando a morena na garupa do cavalo Vando a morena na garota do cavalo Em nome de acirra de traduções, é nóis É forró, capricha, é o vivo Corre menino, se não, tu não acompanha Vai, vai, bora meu raqueiro Corre Se liga aí, isso é forró, capricha, é o vivo Em nome de acirra de traduções Corre menino, se não, tu não acompanha Olha o swing, olha a pegada, olha a batida Levante a mão aí, quem gosta de mulher Quem gosta de forró, quem gosta de curtir Quem gosta de dançar e de se divertir Levante a mão aí, quem vai beber até cair Levante a mão aí, quem gosta de forró Quem gosta de mulher, quem gosta de curtir Quem gosta de dançar e de se divertir Levante a mão aí, quem vai beber até cair Hoje eu tô largado, eu tô solteiro Eu tô tomando todas, rasgando o dinheiro Ela me deixou e eu não vou chorar Vou me divertir, beber pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, 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 bebo Bebo sem parar, bebo pra me divertir, bebo pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, bebo sem parar, bebo pra me divertir, bebo pra comemorar Puxa o fone, gênio e o doce, isso é forró, capricha ao vivo Corre menino, se não, tu não acompanha Vai, 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 se liga aí, é diferente Olha, levante a mão aí, quem gosta de mulher, quem gosta de forró Quem gosta de curtir, quem gosta de dançar e de se divertir Levante a mão aí, quem vai beber até cair Levante a mão aí, quem gosta de mulher, quem gosta de forró Quem gosta de curtir, quem gosta de dançar e de se divertir Levante a mão aí, quem vai beber até cair Hoje eu tô largado, eu tô solteiro, eu tô tomando todas, rasgando dinheiro Ela me deixou e eu não vou chorar, vou me divertir e beber pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, bebo sem parar Bebo pra me divertir, bebo pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, 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 eu bebo, eu bebo Bebo sem parar, bebo pra me divertir, bebo pra comemorar Eu boto ou não boto, boto ou não boto, boto ou não boto, deixa eu botar Eu boto ou não boto, boto ou não boto, boto ou não boto, boto ou não boto, agora eu vou voltar Alô meu parceiro Maurício Paredão, vai divulgar aí que se for roda príncipe Equipe comando na parra de rancharia, tamo junto Paredão dos fritos E novinha balança os peitos, dá uma reboladinha Elas tão piradas e elas tão louquinhas Aumenta o paredão que o Nazário vai cantar a pisadinha da novinha Eu quero ver ela dançar Balança o bumbum no chão, na boca da garrapinha Só toma empioca de ouro amarelinha Eu vou botar, eu vou botar E elas perde a linha, eu vou botar Eu vou botar na pisadinha da novinha Eu vou botar, eu vou botar E elas perde a linha, eu vou botar Eu vou botar na pisadinha da novinha Eu disse eu boto ou não boto, boto ou não boto, boto ou não boto Deixa eu botar, eu boto ou não boto, boto ou não boto Agora eu vou botar pra linagar Boto ou não boto, boto ou não boto, boto ou não boto Deixa eu botar Boto ou não boto, boto ou não boto Agora eu vou botar Deixa eu botar mamãe Deixa eu botar espalhar não, vai divulgando Sr. Sennина vai múscando nová E novinha balança os peitos, dá uma reboladinha E elas tão piradas, elas tão louquinhas Aumenta o paredão que o Nassar não vai botar a pisadinha Da novinha eu quero ver ela dançar Balança o bumbum no chão, na boca da garrafinha Só toma empioca de ouro amarelinha Eu vou botar, eu vou botar E elas perdem a linha, eu vou botar Na pisadinha da novinha Eu boto ou não boto, boto ou não boto Boto ou não boto, deixa eu botar Boto ou não boto, boto ou não boto Agora eu vou botar, boto ou não boto Eu boto ou não boto, boto ou não boto Deixa eu botar, olha aqui eu boto ou não boto Boto ou não boto, boto ou não boto Agora eu vou botar Se acender novo é música nova Se for rock a pisca e é pra tocar no bolo ou não Eu sou o vaqueiro matuto, minha escola é boi no chão Eu fui me apaixonar pela filha do padrão Eu sou o vaqueiro matuto, mas sempre fui pegador Que a chula do padrão agora é meu amor Dali o vaqueiro Se acender novo se é música nova Não for rock a pisca e não Alô, galera do parelo dos brindos Divulga nóis, papai Alô, se sucedeu, se alô, era sucedeu Agora tá sem jeito, tô presto, tô amarrado O padrão é o pai dela, pêssego no velho afobado Ele confiava em mim e tava sempre do meu lado Mas eu só pensava nela, não cuidei tão bem no gado Agora eu e ela, vamos ver se explicar Falar com o pai dela que é pra gente acertar Pra ele entender que a gente não fez certo Mas vai ficar feliz porque vai ganhar um neve E ela tá, 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 e tá bem bojudinha Eu vou virar patrão e a gazula dela é minha E ela tá, 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 e tá bem bojudinha Eu vou virar patrão e a gazula dela é minha Agora é KKK, o velho só foco Ou ganhou um gerro, aquele ainda vai ser o avô Agora é KKK, o velho só foco E ganhou um gerro, aquele ainda vai ser o avô Agora tá sem jeito, eu tô amarrado O patrão é o pai dela, pêssego no velho afobado Ele confiava em mim, tava sempre do meu lado Mas eu só pensava nela, não cuidei tão bem no gado Agora eu e ela, vamos ver se acertar Falar com o pai dela que é pra gente acertar Pra ele entender que a gente não fez certo Mas vai ficar feliz porque vai ganhar um neve E ela tá, 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 e tá bem bojudinha Eu vou virar patrão e a gazula dela é minha E ela tá, 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 e tá bem bojudinha Eu vou virar patrão e a gazula dela é minha Agora é KKK, o velho só foco Ou ganhou um gerro, aquele ainda vai ser o avô Agora KKK, o velho só foco Ganhou um gerro, aquele ainda vai ser o avô E o desmantelo só é bom se a vaqueira for solteira Correndo, boi, namorando e caindo na bebedeira O desmantelo só é bom se a vaqueira for solteira Correndo, boi, namorando e caindo na bebedeira Isso é forró, capricha ao vivo Alô galera do forró do gerente Olha o surinho, olha a pegada, olha a batida Corre menino, se não tu não acompanha Forró Eu já sofri muito na vida e essa vida eu quis deixar Porque eu amei demais e ninguém quis valorizar Agora eu tô por cima, vaqueiro tá estourado É melhor namorar vaqueira, forró, pingue, vaqueigada E o desmantelo só é bom se a vaqueira for solteira Correndo, boi, namorando e caindo na bebedeira O desmantelo só é bom se a vaqueira for solteira Correndo, boi, namorando e caindo na bebedeira Vai, 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 vai Se liga aí, isso é forró, capricha ao vivo Olha a pegada, meu raqueiro É pra tocar no parodão Vai Eu já sofri muito na vida e essa vida eu quis deixar Porque eu amei demais e ninguém quis valorizar Agora eu tô por cima, vaqueiro tá estourado É melhor namorar vaqueira, forró, pingue, vaqueigada E o desmantelo só é bom se a vaqueira for solteira Correndo, boi, namorando e caindo na bebedeira O desmantelo só é bom se a vaqueira for solteira Correndo, boi, namorando e caindo E o desmantelo só é bom se a vaqueira for solteira Correndo, boi, namorando e caindo na bebedeira O desmantelo só é bom se a vaqueira for solteira Correndo, boi, namorando e caindo na bebedeira 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 É diferente Eita, mercadoria Isso é forró capricha ao vivo só na pisadinha E essa daqui é composição do Vaqueiro SS Já é domingão, vou ligar o som do meu carro Lota ele de mulher e parte pra um balneário Já é domingão, vou ligar o som do meu carro Lota ele de mulher e parte pra um balneário Já é domingão, vou ligar o som do meu carro Lota ele de mulher e parte pra um balneário Já é domingão, vou ligar o som do meu carro Lota ele de mulher e parte pra um balneário Quando chego lá, coloco o pancadão As novinhas vão descendo, clicando o bumbum no chão Quando chego lá, coloco o pancadão As novinhas vão descendo, picando o bumbum no chão Quica, quica esse bumbum no chão E vai quebrando, 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 vai de montão Quica, quica esse bumbum no chão E vai quebrando, 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 até no chão Liga, liga pra nós menino 96, 30, 24, 56 Vai lá com a Cirlando Produções Já é domingão, vou ligar o som do meu carro Lota ele de mulher e sair pra um balneário Já é domingão, vou ligar o som do meu carro Lota ele de mulher e partir pra um balneário Já é domingão, vou ligar o som do meu carro Lota ele de mulher e partir pra um balneário Já é domingão, vou ligar o som do meu carro Lota ele de mulher e partir pra um balneário Quando chego lá, coloco o pancadão E vai quebrando, 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 até no chão Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Isso é porra, capricha ao vivo, só na pisadinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Rainha tá vaquejada, desfilhando em seu cavalo Ela se destaca, é mulher pra todo lado Com calça apertada, de chapéu e de chicota A macharada fica doida, quando vê o seu decote Rainha tá vaquejada, desfilhando em seu cavalo Ela se destaca, é mulher pra todo lado Com calça apertada, de chapéu e de chicota A macharada fica doida, quando vê o seu decote Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Bora meu Pernambuco! Galerinha de AXU! Galerinha de Bodocó! Galerinha de Timorante! Vai o forró capricho! Meu amigo seu, Merino! Bora meu amigo, Tiro! Oi, porraça! Seu forró capricho, o meu parceiro, menino! E essa daqui é sucesso, meu parceiro, Gideon, no forró! Obrigado pelo presente, tamo junto e misturado! Meu parceiro de aço, vai divulgando na onda azul! Tamo junto! Me diga assim, ó! Aqui no meu forró de edita se não tem jeito Bala suspeito, bala suspeito Aqui no meu forró de edita se não tem jeito Bala suspeito, bala suspeito Aqui no meu forró de edita se não tem jeito Bala suspeito, bala suspeito Aqui no meu forró de edita se não tem jeito Bala suspeito, bala suspeito Chega pra cá Vem de mansinho, encaixa neve, dá aquele remedinho, chega pra cá Aqui no meu borroja, te das senhale, tem jeito, balança os peitos Aqui no meu borroja, te das senhale, tem jeito, balança os peitos Aqui no meu barró, já tem dança e não tem jeito Balanços os peitos, balanços os peitos Aqui no meu barró, já tem dança e não tem jeito Balanços os peitos, balanços os peitos Puxa esse fone, meu geni Cê porroga, pijando, me assinando, produzões Alô, parceiro, um tênis, bora ou não? Alô, minha galera, massa, veste, o Pernambuco, tamo junto! Aqui no meu barró, já tem dança e não tem jeito Balanços os peitos, balanços os peitos Chega pra cá, vem de massinho Encaixa meu e dá aquele remidinho, chega pra cá Vem de massinho Aqui no meu borral, a gente dança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu borral, a gente dança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu borral, a gente dança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu borral, a gente dança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Rasca! Alô minha turma, amor de milagre, tamo junto! Alô minha galera de Brejo Santo, tamo junto e misturado Se eu corro, capijão e vasco, menino! Essa daqui é mais uma do forró capricho que tá estourando nos paredões Vai representando meu parceiro, Tonson, paredão na manga Vai divulgando que é sucesso, puxa mapeão! Prepara que o vaqueiro rei tá chegando, menino! Meu parceiro, tênis paredão, aqui é sucesso, papai! Alô galera da pizzaria Estação! Que sério mesmo, tamo junto! E ninguém assim, ó! Onde tem vaqueijada, eu sempre tô no meio E a mulherada grita, chegou o vaqueiro rei No meu cavalo alazão, ele já me montei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Onde tem vaqueijada, eu sempre tô no meio E a mulherada grita, chegou o vaqueiro rei No meu cavalo alazão, ele já me montei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Rei, rei, eu sou o vaqueiro rei Eu disse rei, 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 chegou o vaqueiro rei Olha que rei, rei, eu sou ragueiro, rei é desse rei, rei rei,jegou ragueiro, e brinei rei, 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 eu sou ragueiro, rei é desse rei, 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 jejou ragueiro, e brinei rei, rei rei, eu sou ragueiro, rei Essa daqui vai especial pra galera de Botocal Meu parceiro pão só paredão da manga, vai divulgando papai Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio E a mulherada grita, chegou vaqueiro rei No meu cavalo alazão, ele já me montei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio E a mulherada grita, chegou vaqueiro rei No meu cavalo alazão, ele já me montei Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Eu disse rei, rei, chegou vaqueiro rei Eu sou o vaqueiro rei, olha aqui rei Eu sou o vaqueiro rei, eu disse rei Eu sou o vaqueiro rei, eu disse rei Chegou vaqueiro rei, olha aqui rei Chegou vaqueiro rei Meu parceiro Rubens Santos Valo Alessandro Gabriel Tamo junto Oi, lá para de forró, menino É diferente Eita forró, são mercadoria com nota Se liga na pegada Isso é forró, capricha ao vivo E essa daqui é mais uma Do meu amigo Gildeão do forró Corre menino, se não, tu não acompanha Ei, teu paredão é fraco Parece tá no buraco Ninguém escuta o som Agora o meu é bom 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 Ei, aumenta aí Não deu pra escutar Melhor tu desligar E vem curtir meu som Meu paredão é bom Meu paredão é bom Meu paredão é bom Meu paredão é bom Ei, meu paredão É todo turbinado Tem falando irreforçado E não destroce o som Meu paredão é bom Meu paredão é bom Meu paredão é bom Meu paredão é bom Olha o pancadão Olha o pancadão Olha o pancadão, ninguém segura o som do meu paredão Eu disse, olha o pancadão, olha o pancadão Ninguém segura o som do meu paredão Eu disse, olha o pancadão, olha o pancadão Aqui ninguém segura o som do meu paredão Olha o swing, olha a batida, olha a pegada dessa banda Isso é forró, catricha, ouvir É pra tocar no paredão Ei, teu paredão é fraco, parece tá no buraco Ninguém escuta o som, agora o meu é bom Agora o meu é bom, agora o meu é bom Ei, aumenta aí, não deu pra escutar Melhor tu desligar e vem curtir meu som Meu paredão é bom, meu paredão é bom Meu paredão é bom, meu paredão é bom Ei, meu paredão, é todo turbinado Tem falante reforçado e não distraça o som Meu paredão é bom, meu paredão é bom Meu paredão é bom, meu paredão é bom Vai, olha o pancadão, olha o pancadão Ninguém segura o som do meu paredão Olha o pancadão, olha o pancadão Ninguém segura o som do meu paredão Eu disse, olha o pancadão, olha o pancadão, ninguém segura o som do meu paredão Olha o pancadão, olha o pancadão, aqui ninguém segura o som do meu paredão E eu digo assim ó, corre menino, se não tu não acompanha, se liga aí que é nóis É forró, capricha ao vivo, bora pega, olha o swinga pra focar no paredão Bora meu parceiro Pelo Esparedão, olha a pegada, olha o swinga Bora meu forró, capricha ao vivo, bora meu vaqueiro, a galerinha de AXU Eu vou pra vaquejada, eu vou pegar muita mulher, sendo mulher vale a pena, pode vir que se isso quer Eu vou pra vaquejada, eu vou pegar muita mulher, sendo mulher vale a pena, pode vir que o papai quer A semana passada gastei mais do que eu devia, quando vim chegar em casa tinha amanhecido o dia Aí não quis saber, eu já tava desmantelado, fico pra beber de novo cheio de gata do meu lado A semana passada gastei mais do que eu devia, quando vim chegar em casa tinha amanhecido o dia Aí não quis saber, eu já tava desmantelado, fico pra beber de novo cheio de gata do meu lado Eu vou pra vaquejada, eu vou pegar muita mulher, sendo mulher vale a pena, pode vir que se isso quer Eu vou pra vaquejada, eu vou pegar muita mulher, sendo mulher vale a pena, pode vir que o papai quer Eu vou pra vaquejada, eu vou pegar muita mulher, sendo mulher vale a pena, pode vir que o papai quer Eu vou pra vaquejada, eu vou pegar muita mulher, sendo mulher vale a pena, pode vir que o papai quer A semana passada gastei mais do que eu devia, quando vim chegar em casa tinha amanhecido o dia Aí não quis saber, eu já tava desmantelado, fico pra beber de novo cheio de gata do meu lado A semana passada gastei mais do que eu devia, quando vim chegar em casa tinha amanhecido o dia Aí não quis saber, eu já tava desmantelado, fico pra beber de novo cheio de gata do meu lado Eu vou pra vaquejada, eu vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena, pode vir que se isso quer Eu vou pra vaquejada, eu vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena, pode vir que papai quer Olha a pegada, olha o swing Corre menino, senão tu não acompanha Vai, 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 para meu forró capricho Alô, meu parceiro, tênis, paredão Alô, paredão, pais e filho, vai divulgando Que você é paredão, paredão, jovem, vossa menino Alô, tô som, paredão, da mãe, eu tô junto Me liga assim, ó Oi, liga o paredão e bota pra torar Quando o piseiro é bom, faz o povo balançar Eu ligo o paredão e bota pra torar Quando o piseiro é bom, faz o povo balançar Eu desligo o paredão e bota pra torar Quando o piseiro é bom, faz o povo balançar Eu ligo o paredão e bota pra torar Quando o piseiro é bom, faz o povo balançar Olha a novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, na frente do paredão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, com a mão no paredão Olha, novinha vai no chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Da frente no paredão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, com a mão no paredão Chão, chão Quebra, mamãe! Se a porraga, pensemos que é o novo menino! Ô, parceiro, mole, CDs, papai! Alô, Wesley, CDs, que milagre! Eu disse, liga o paredão e bota pra adorar Quando o piseiro é bom, faz o povo balançar Ô, liga o paredão e bota pra adorar Quando o piseiro é bom, faz o povo balançar Eu disse, liga o paredão e bota pra adorar Quando o piseiro é bom, faz o povo balançar Ô, liga o paredão e bota pra adorar Quando o piseiro é bom, faz o povo balançar Olha, novinha vai no chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Na frente do paredão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Com a mão no paredão Olha, novinha vai no chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Na frente do paredão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Com a mão no paredão Alô, minha turma boa de Brejo Santo Alô, paredinha, mano do terror, tamo junto Alô, RJ, paredão, de Boroca, tamo junto Se a padrezinha soubesse o valor que a vaqueira tem Deixava de frescura e vinha pro ramo também Se a padrezinha soubesse o valor que a vaqueira tem Deixava de frescura e vinha pro ramo também Se a padrezinha de hoje em dia montar em seu cavalo Manda tirar o anselmo pra apostar no pencebo Falando que é vaqueira mas não são vaqueira não Olha só tudo padrezinha e a filhinha de varão E as padrezinhas de hoje em dia montar em seu cavalo Manda tirar o anselmo pra apostar no pencebo Falando que é vaqueira mas não são vaqueira não Olha só tudo padrezinha Olha a filhinha de varão se a padrezinha soubesse o valor que a vaqueira tem Deixa a maribra escura e vinha pro ramo também, se a padezinha soubeço, alô cavagueira tem Deixa a maribra escura e vinha pro ramo também, se a padezinha soubeço, alô cavagueira tem Deixa a maribra escura e vinha pro ramo também, se a padezinha soubeço, alô cavagueira tem Deixa a maribra escura e vinha pro ramo também Alô parceiro de ex, chaveiro de ex, tamo junto Meu parceiro Maurício Paredão Alô parceiro, vou ficar pra mão, é moral Equipe comando na parra de rancharia Se a corroca precisa ser de novo Em nome da Silano, produção E ligazinho E as patricinhas de hoje em dia Montaram em seu cavalo Manda tirar o Marcelo pra postar no Facebook Falando que é vaqueira, mas não são vaqueira não São tudo patricinhas e a filhinha de barão E as patricinhas de hoje em dia Montaram em seu cavalo Manda tirar o Marcelo pra postar no Facebook Falando que é vaqueira, mas não são vaqueira não São tudo patricinhas Olha a filhinha de barão Se a patricinha soube, é seu valor que a vaqueira tem Deixa a barriga escurivinha pro ramo também Se a patricinha soube, é seu valor que a vaqueira tem Deixa a barriga escurivinha pro ramo também Se a patricinha soube, é seu valor que a vaqueira tem Deixa a baríbra escura e vinha pro ramo também Se a badrezinha soubesse o valor que a vagueira tem Deixa a baríbra escura e vinha pro ramo também Meu parceiro bolsão, bota pra pipoca no paredão da manga, mano Sem borró capricho, menino Um alusão pras bandidas chiques Tamo junto Meu parceiro freiro, senão Isso é forró capricho ao vivo E essa daqui é mais um do meu amigo Fabinho Rodrigues Caceteiros do forró Já é quase madrugada, não saio desse lugar Gastou mais uma cerveja que hoje eu quero farrear Que tem muita mulher, só o uísque ou de pá É só beijar na boca, amar até o sol raiar A mulherada beba, sobe e desce na mesa Eu não tô nem ligando pro tamanho da despesa Só tem mulher gostosa, queijinho, só o pitel O fim dessa noitada vai acabar no motel Chegando lá, não quero saber de nada Vou me entrancar no quarto com a mulherada Garçom desce cerveja e deixo o pau dourar Depois somar a conta todinha que eu vou pagar Chegando lá, não quero saber de nada Vou me entrancar no quarto com a mulherada Garçom desce cerveja e deixo o pau dourar Depois somar a conta todinha que eu vou pagar Já é quase madrugada, eu não saio desse lugar Já são mais uma cerveja que hoje eu quero farrear Que tem muita mulher, só o uísque ou o tipar É só beijar na boca, amar até o sol raiar A mulherada beba, sobe e desce na mesa Eu não tô nem ligando pro tamanho da despesa Só tem mulher gostosa, queijinho, só o pitel O fim dessa noitada vai acabar no motel Chegando lá, não quero saber de nada Vou me entrancar no quarto com a mulherada Já são desse cerveja e deixo o pau dourar Depois soma a conta todinha que eu vou pagar Chegando lá, não quero saber de nada Vou me entrancar no quarto com a mulherada Já são desse cerveja e deixo o pau dourar Depois soma a conta todinha que eu vou pagar Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Ou pode ser casado, não precisa ser solteiro Tem que ter dinheiro e ter um carrão Porque só pela beleza não conquista ninguém não Corre menino, se não toma acompanha Se liga na pegada, isso é forró, capricha ao vivo Bora meu amigo torço, paredão da manga RJ da paredão, tamo junto Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Ou pode ser casado, não precisa ser solteiro Tem que ter dinheiro e ter um carrão Porque só pela beleza não conquista ninguém não O tempo tá virado, não existe mais amor Elas não querem saber se tu é trabalhador Também se é bonito Elas não querem saber mais o danado do dinheiro O cara tem que ter, tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro ou pode ser casado, não precisa ser solteiro Tem que ter dinheiro e ter um carrão Porque só pela beleza não arranja ninguém não Puxa o pole genildo, isso é forró, capricha ao vivo Só na pisadinha Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Ou pode ser casado, não precisa ser solteiro Tem que ter dinheiro e ter um carrão Porque só pela beleza não conquista ninguém não O tempo tá virado, não existe mais amor Elas não querem saber se tu é trabalhador Também se é bonito Elas não querem saber mais o diabo do dinheiro O cara tem que ter, tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro ou pode ser casado, não precisa ser solteiro Tem que ter dinheiro e ter um carrão Porque só pela beleza não conquista ninguém não Liga pra nós menino 9630 2456 Vai lá com a Silano Produções Vai, vai, fora meu forró, capricha Atenção, Odaliscas Prepara pra subir, pra descer Que se é morro, capricha nos canola, menino É pra tocar no paredão Alô, parceiro, fidelis, paredão Paredão dos britos Eu quero aqui convidar as novinha no grau Que dança gostoso Que giga legal Que dança imovente Dança até o chão Que dança gostoso Ao som do paredão, quero aqui convidar as novinhas no grau E dança gostoso, fica legal, e dança igualmente, vai até o chão E dança gostoso ao som do paredão, pré-para pra subir, pré-para pra descer Quando eu mandar novinha vai fazer pré-para pra subir, pré-para pra descer Quando eu mandar novinha Um, dois, três, vai, vai, balança pro papai Ela senta, ela quica, ela senta, ela quica, ela senta, ela quica Se mata na pista, ela senta, ela quica, senta, ela quica Olha, se joga na pista, ela senta, ela quica Ela senta, ela quica, senta, ela quica Se mata na pista, ela senta, ela quica, ela senta, ela quica Senta, ela quica, se joga na pista É pra tocar no paredão Meu parceiro, neném sou Eu quero aqui convidar as novinhas no grau Que dança gostoso, que giga legal Que dança igualmente, vai até o chão Que dança gostoso ao sol do par Eu não quero aqui convidar as novinhas no grau Que dança gostoso, que giga legal Que dança igualmente, vai até o chão Que dança gostoso ao sol do par Eu não quero aqui convidar as novinhas no grau Quando eu mandar as novinhas, vai fazer Para pra subir, pré, para pra descer Quando eu mandar as novinhas Um, dois, três, vai, vai, vai Sobra o papai! Ela senta, ela quica, ela senta, ela quica Senta, ela quica, sem joga na pista Ela senta, ela quica, senta, ela quica, senta, ela quica, se joga na pista E você tá achando que eu sou palhaço, que é pra você brincar com o meu coração Um dia vai se arrepender e vai ligar chorando, pedir meu perdão Um dia vai se arrepender e vai ligar chorando, pedir meu perdão E você tá achando que eu sou palhaço, que é pra você brincar com o meu coração Um dia vai se arrepender e vai ligar chorando, pedir meu perdão Um dia vai se arrepender e vai ligar chorando, pedir meu perdão A minha vida já não é a mesma, porque você me deixou sozinho Meu corpo quer sentir seu corpo, sentir seu calor pra amar os teus carinhos Meu corpo quer sentir seu corpo, sentir seu calor pra amar os teus carinhos E você me deixou com o meu sentimento, não tem quem possa viver assim Eu te peço por Deus, tire essa dor do peito, deixa de besteira e volta pra mim Eu te peço por Deus, me tire a dor do peito, deixa de besteira e volta pra mim Eu sou vaqueiro apaixonado e vivo tão sozinho, tão triste amargurado nessa solidão Um dia vai se arrepender e vai ligar chorando, pedir meu perdão Um dia vai se arrepender e vai ligar chorando, pedir meu perdão Alô meu parceiro, alô meu parceiro, alô polinado, tamo junto e misturando Cê porra capriscando a vaqueijada, menino Alô meu parceiro, tosou o paredão da manga Alô, Nenderson Paredão, ostentação de Parnaberry, tamo junto Alô, vaqueirama do meu Brasil Se liga na pegada, isso é forró capricho ao vivo E essa daqui é mais uma do meu amigo Fabinho Rodrigues Caceteiros do forró Isso é forró capricho, canta a vaquejada Minha maior paixão da vida, é meu cavalo alazão Com ele moro nas vaquejadas, sendo sempre campeão Pra derrubar o boi tem ter força no braço, pra nós não é problema não Eu e ele manda no pedaço, o vaqueiro campeão Não tem uma vaquejada, que nós não esteja lá Despeito meus companheiros, mas sempre jogo pra ganhar Nossa pegada segura, não tem como nos parar Mas em todos pra faixar, o campeão lá está Não há dinheiro no mundo, que possa comprar O prazer de ser vaqueiro, e do meio do lado está Aprendi desde criança, a correr e a boiar Ser vaqueiro é minha sina, esse é o meu lugar Minha maior paixão da vida, é meu cavalo alazão Com ele moro nas vaquejadas, sendo sempre campeão Pra derrubar o boi tem ter força no braço, pra nós não é problema não Eu e ele manda no pedaço, o vaqueiro campeão Não tem uma vaquejada, que nós não esteja lá Respeito meus companheiros, mas sempre jogo pra ganhar Nossa pegada segura, não tem como nos parar Olhem todos pra faixar, o campeão lá está Não há dinheiro no mundo, que possa comprar O prazer de ser vaqueiro, e do meio do lado está Aprendi desde criança, a correr e a boiar Ser vaqueiro é minha sina, esse é o meu lugar Puxa o pole genio, isso é porra capricha ao vivo E não me acirrando produções Corre menino, senão tu não acompanha Ô meu vaqueiro Corre menino, e do meio doido Am minha��로